Olá, meus amores! Tudo certinho com vocês? Eu espero que sim! Eu sou a Jéssica e no vídeo de hoje eu trouxe opções de cartões de crédito que oferecem limites mais altos para quem tem uma renda superior a 5 mil reais. Já tem vídeo aqui no canal falando sobre cartões que oferecem limites maiores para quem tem uma renda menor do que 5 mil reais, então hoje eu decidi trazer esses cartões que eles são mais destinados a pessoas de alta renda, né? Esses cartões eles costumam oferecer ótimos limites, mas você tem que ter também uma renda superior ali a 5 mil reais, tá pessoal? Pessoal, hoje, como eu já falei em outros vídeos, eu percebo que essa questão do limite também faz a diferença na hora da gente escolher um cartão de crédito, porque ninguém merece a gente fazer um cartão de crédito, pagar anuidade, né? Que nem nesse caso aqui a maioria cobra anuidade e não conseguir ter um bom limite, né pessoal? Então, assim, essa questão de limite hoje também é muito avaliada na hora de escolher o cartão. Não vou falar de forma detalhada sobre cada um desses cartões, tá pessoal? Porque senão esse vídeo vai acabar ficando muito longo. Então eu vou falar de forma bem breve, só para vocês conhecerem um pouquinho mais sobre cada um deles, tá bom? Combinadinho? Então vambora, pessoal. O primeiro cartãozinho dessa nossa lista é o cartão Latam Paz Itaucard Mastercard Platinum. A renda mínima exigida desse cartão é de 7 mil reais e os benefícios são pontos e descontos exclusivos na Latam, inclusive, né pessoal? A anuidade dele é de 12 vezes de 51 reais e 33, mas pode ser zerada conforme os seus gastos, tá pessoal? Temos também nessa nossa listinha o cartão C6 Carbon, que é um cartão do C6 Bank, banco digital que chegou recentemente no mercado, mas que já está conquistando muitas pessoas e sempre tem trazido muitas novidades. Tem vários vídeos aqui no canal falando a respeito do C6 Bank, caso vocês tenham interesse em conhecer um pouquinho mais. Então o C6 Bank, ele oferece o cartão de crédito sem anuidade, mas ele também oferece essa opção com anuidade e com benefícios mais exclusivos, né? Geralmente eu vejo que esses cartões que têm benefícios mais exclusivos é mais destinado a viagens, acúmulo de pontos, algo mais relacionado nessa questão, né? No C6 Carbon você ganha 2,5 pontos a cada dólar gasto, possui o banco digital, ele é um cartão múltiplo, então ele é um cartão de débito e crédito, tem cashback, tem descontos exclusivos também. A anuidade dele é de R$85,00, vezes 12 vezes, né? Mas também pode ser zerada conforme os seus gastos. Temos nessa nossa lista também o Inter Mastercard Platinum, que a renda mínima exigida é de R$8.000,00, porém ele é um cartão de crédito sem anuidade, bem interessante, né pessoal? Então o Inter também tem chamado bastante atenção do público, justamente por oferecer também essas opções diferenciadas. Ele possui cashback, tem o banco digital, ou seja, ele é também um cartão de débito e crédito, é um cartão múltiplo, e daí não possui anuidade. Temos também nessa nossa listinha o cartão BTG+, opção avançada Investe Mais. Nesse caso, a anuidade é de 12 vezes de 45% e você pode ganhar até 0,75% de cashback, tá pessoal? Ele possui cashback e também é um banco digital, então isso acaba sendo bem interessante também. E nesse caso, o cashback que você recebe já cai como investimento, então já vai rendendo também. Temos também nessa nossa lista o cartão modal mais Visa Internacional Platinum, que a renda mínima exigida é de R$5.000,00 e também conta com pontos e cashback. A anuidade é de 12 vezes de R$54,20,00, mas você pode conseguir 50% de desconto, tá pessoal? E temos nessa nossa lista o Nubank Ultravioleta, que a renda mínima exigida é de R$5.000,00, aproximadamente. A anuidade é de 12 vezes de R$46,50,00, mas pode ser zerada conforme os gastos. E é um cartão que chama bastante atenção por ser um cartão considerado superior e por ter uma anuidade reduzida, porque a anuidade dele é de 12 vezes de R$46,50,00 e conta com muitos benefícios como outros cartões que cobram mais anuidade. Então, isso acaba chamando bastante atenção. Nesse caso, você pode ganhar 1% e benefícios black de cashback, 1% de cashback, tá? Também possui o banco digital, né, que a gente já conhece. É um cartão múltiplo de débito e crédito também, então tem muitas vantagens, tá pessoal? E falando rapidamente pra vocês, algumas opções pra quem tem a renda acima de R$15.000,00, né? Temos o Azul Itaucard Visa Infinity, temos o Latam Paz Itaucard Mastercard Black. Nesse caso, a anuidade é de 12 vezes de R$100,00, né, nos dois casos. Temos o cartão BTG+, Black também, que é 12 vezes de R$90,00. Em todos os casos, essa anuidade pode ser zerada dependendo dos seus gastos. Temos o cartão Santander Unlimited Mastercard Black. Os nomes são chiquérrimos, né, gente? Um dia a gente chega lá. Eu, pelo menos, ainda não tenho um cartão desses, né? Um dia, quem sabe? Temos o cartão XP, que é de investimentos. E nesse caso, você precisa ter R$50.000,00 em investimentos. Aí, a anuidade é gratuita. Nossa, mas também, né, só faltava eles querem cobrar anuidade, né? Tem o Inter Mastercard Black também, que daí também precisa ter ali R$250.000,00 em investimentos, né? Já tem vídeo aqui no canal falando sobre essa possibilidade também. Porque essa é uma possibilidade que, apesar de cobrar um pouquinho mais pra você ter, muitas pessoas estão conseguindo também, né? Porque tem as suas exceções, né, gente? Eu falo assim pra vocês, mas às vezes acontece de alguém conseguir ganhando um pouquinho menos, né? Não é regra também, né? Claro que às vezes tem as suas exceções. E temos também o Bradesco Elo Nanquim, tá, pessoal? E basicamente, é isso, gente. Era isso que eu queria repassar pra vocês. A respeito dos cartões de crédito de alta renda, né? Eu não sei se você possui algum desses cartões. E se você possui, eu peço pra que você compartilhe também o que você acha, se você utiliza, né? E se você não possui também, eu peço pra que você compartilhe nos comentários a sua dúvida, sua opinião, seu relato, que isso acaba sendo muito importante. Até porque a gente consegue conversar e se ajudar também, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muitíssimo obrigada pela sua atenção. Um super beijo a todos e todas e até o próximo vídeo. Tchauzinho!